Oi, amores, tudo certo? Vou ter mais um vídeo pra vocês, com mais um vídeo de maquiagem, não é um vídeo de resenha capilar. Como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu trago pra vocês uma técnica nova que está pairando aí no mundo das makes, das makes gringas, enfim. Que é uma técnica de passar o pó antes da base, isso mesmo. Qual o fundamento dessa base? Essa base não, gente. As meninas falando no grupo que não param, Carol e Marcia. Gente, o fundamento dessa técnica é fazer com que a pele fique menos oleosa, a pele super oleosa é feita a minha, então... Ai, gente, isso aqui tá puxando meu cabelo. Essa técnica, o babado da técnica é fazer com que a pele fique sequinha por mais tempo, tá? Que o óleo não chegue, não venha vindo, vrá, 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 rápido. Então vamos embora pro vídeo, mas antes, tá chegando aqui no canal, faz o quê? Se inscreve, ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre vídeo bafone, é sempre vídeo do abalo. Quer ficar mais pertinho de mim, quer me seguir meio que em tempo, real me seguir no Instagram, arroba Denison Diamond. Já chega sentando o dedo no like, dá um pra fortalecer nossa amizade. Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo, a sua interação aqui no canal é super, hiper, mega importante. Então compartilha no seu Instagram, Facebook, WhatsApp. Em todas as redes sociais eu ficarei extremamente agradecido. Se você já testou essa técnica, comenta aqui se funcionou, se não funcionou. Eu vou testar agora pela primeira vez, então vamos lá, vamos lá com fé. Eu dei uma pesquisada sobre vamos embora, beleza? Roda a vinheta. Bem gente, mãos limpinhas com álcool gel higienizadas, né? Babado. A gente vai começar hidratando o meu rosto, certo? Com esse hidratante aqui da Natura, Cronos, aqua e o hidratante renovador, certo? Gente, não se preocupem que tudo vai estar... Eita, gente, a paletinha ficou lá dentro. Tentei, gente, minha pele já está limpa, certo? Está limpa, tonificada. Agora eu vou aplicar aqui o hidratante. Vou pegar a espatulazinha, né? Vou pegar a espatulazinha. Esperinha o velho da Avon, tá? Avon, me patrocina, por favor. Eu tenho curtido muito, muito, muito esse hidratante da Natura. E o resto eu posto aqui nas mãos. Se bem que pra essa maquiagem, não precisa absorver esse produto aqui, porque é assim. Quanto mais folhentinho tiver o rosto, é bom pra fixar o pó, tá? Mas antes... Mas eu vou deixar absorver esse um pouquinho. Vou aplicar ainda a primer. Como eu falei antes, não se esquecem que tudo eu vou deixar no bolo de formação. Eu vou deixar a listinha, tá? De todos os produtos utilizados. Enquanto isso, a gente se hidrata por dentro também, toma aquela água de bem, né? Se hidrata por fora e por dentro. E o hidratante está absorvendo, está absorvendo. Enquanto isso, eu vou passar o primer da Zanf, que é o Blur Effect da Zanf. Inclusive, o meu já está acabando. Não sei se focou, meninas. Este produto aqui, tá? Eu, inclusive, estava querendo investir num primer da Benef, que é meu sonho ter aquele primer. Mas eu fico bem do preço. Eu fico bem do que não encaixa. É caro, gente. Sempre está usando um primer. E o pior é que eu testei ele uma vez. Na Sephora do shopping. E minha pele ficou lavada. Está vendo como dá um blur na pele? Gente, agora vamos para a técnica, né? Vamos lá para a técnica, que é aplicar pó, certo? Com a pele assim, ainda meio úmida. Eu vou aplicar esse pó aqui da Ruby Rose, que é o pó translúcido Fuse, certo? A dica é, aplique o pó mais fininho que você tiver e de preferência o pó translúcido. Então vamos lá. Esse pó aqui é o pó farinhento. Gente, eu acho que vou botar até uma toalha aqui no meu corpo. Com a toalha velha aqui. Com a toalha velha, né? Porque, gente, esse pó é muito fino para ele. Parece... Nossa, ele é muito fino. Aí tem a opção de você aplicar com a esponja ou com o pincel. Eu vou pegar esse pincel aqui de pó, da quem disse Berenice, e vou passar com esse pincel. Jesus, prenda a respiração, que essa é a hora agora de morrer sufocado. Vamos aplicar o pó da Ruby Rose. Prenda a respiração. Gente, agora eu vou fazer o que? Eu vou aguardar um minutinho, tá? Para a pele ficar aqui em contato com o pó. Sem saber não da lente da câmera. Não, não tá. Porque o vento está para cá, está levando pó para a minha cara. Vou esperar, né? Pó. Temos pó aqui em todo lugar, né? Esse pó eu amo. Certamente ele deve ser a base de sílica. Porque ele meio que já dá um blur na pele. Deixa eu ver aqui na composição dele. Se eu conseguir enxergar sem óculos, né? Pessoal, bota o óculos para enxergar, pelo amor de Deus. Composição, isso mesmo. Sílica, talco, meticone de meticone. Isso mesmo. Ele possui silicone na sua fórmula. Esses componentes, ele já ajuda a dar um blur. Então, vamos para a parte da base. Eu vou aplicar uma base que ela já é, por si só, mate, tá? Que é a base da... A base. Cadê a base, minha gente? Eu não tenho visto. É assim daqui. Que é a base mate real da Avon com a esponjinha da Marisa Ad umedecida. Certo? Vamos aplicar. A gente faz tanto tempo que eu não tenho essa base e eu gosto muito dela. É porque na quarentena, gente, a gente não precisa se maquia, né? Dentro de casa sempre. Então, é só a skincare. Skincare. É só a skincare e... E aí, vocês me contem aí se vocês estão se maquiando na quarentena, se não estão. Então, vamos lá aplicar a base da Avon Mate Real. Gente, a minha cor é o bege escuro, tá? Dessa base. E vou aplicando. Gente, olha a cobertura dela. Ajudão, né? A pele já melhora bastante. Tchante, tchante, tchante. Ajudão na melhora. Deixa eu focar, né? Na câmera pra vocês verem qual a base. Muita gente pergunta, né? Então, é essa base aqui. A cor é a bege escuro, tá? A base é aplicada. Gente, o que eu noto? Essa base, ela é mate, mas ela tem um leve. Ela é de glowzinho, assim. Ela não é aquele mate super chupado, assim. Chupado. Chapado. Mas com pó, antes, eu senti que ela tá mais mate que o normal. Isso é fato, tá? Agora vamos para a parte rica, fina da maquiagem. Que eu vou utilizar aqui. Essa paleta de corretivos. Concealer. E corretivos. Palette Medium. Certo? Da MAC. Chuva. Glória a Deus. Chuva, 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 chuva em Recife. Vou pegar com esse pincel, tá? Essa cor aqui. Eu vou usar ela. Abre aqui nas olheiras. Nada, ficou ótima, porra. Ficou perfeita. Gente, muito amor nessa paleta de corretivos, certo? Eu ganhei, certo, de brinde de Cecel. Cecel, ele é vendido da MAC aqui de Recife. E vocês podem comprar, certo, produtos MAC no site com cupom de desconto bafônico. Eu vou deixar aqui na tela passando cupom de desconto. Pra vocês arrasarem, certo, em compras, tudo de um da MAC. Essa paleta aqui, tá fô-nica. Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês. É que eu tô sentindo que minha pele, a pele no geral, né? É como se ela já tivesse sido selada com pó. Essa técnica de passar o pó antes com essa base, que é a base March Real. A March Real da Avon. Eu sinto como se aqui eu já tivesse selado, né? E aqui, bigode, flando. Mas vamos selar esse corretivo? Vamos, gente, dor no coração. Sabe aquele produtivo que você ama e tá com buraco no meio já? Esse pó aqui da Make Up For Ever. Gente, eu tô apaixonado por esse pó aqui, que ele é Ultra HD. Esse aqui é a cor número 2. Gente, esse pó, esse meu pó aqui, ele já está com buraco. Aí, aquela hora que tá uma dor no seu coração. Olha pra onde tá o pó. Buraco, gente. Buraco por quê? Porque eu uso, porque eu gosto. Eu vou pegar aqui com esse pincel da... Quem disse Berenice? Caroço. Ai, dá uma pena. E o pior aqui é a Make Up For Ever, que é a do Brasil. Vamos ver, né? Como faremos pra comprar novamente. Eu acho que na Cefra ainda tá vendendo no site alguns produtos. Acho que a rebaba que sobrou, né? Eu vou aqui só na área que eu fazia o corretivo. Vou selar o corretivo. E esse pózinho, ele é muito fininho, gente. Ele é muito fininho mesmo. Ele é maravilhoso pra passar na pele toda. Ele é maravilhoso pra passar só na área dos olhos. Ele é um pó muito fininho. Gente, esse pó é maravilhoso. Fica um Photoshop. Ele é maravilhoso. Esse pó da Make Up For Ever. E no rosto todo, eu vou selar com o pó da Make. Que é a base em pó da Make. Que é a Studio Fix. Essa cor aqui é a cor NW35. Enfim, gente. Sabe? Você pode selar mesmo. Passando pó antes. Você selar depois com pó. Então? Que é pra ficar mate mesmo. Ultra mate. Super mate. Mate pra caramba. Ele já deu a corretiva da pele. Agora, né? Cortando a pele. Vamos contornar esse rosto. Vamos contornar esse rosto. O Bronzer Powder Chocolate da Bourjois. Que eu amo. Que é muito tempo que eu não uso, gente. Vamos utilizar o chocolatinho da Bourjois. Aquilão. Super velho. Porém útil. Uch, útil, útil. Vamos contornar esse rosto. Esse bronze contorno, enfim. Você pode utilizar ele como blush. Ele tem uma pigmentação assim que você pode ir construindo, sabe? Diferente, por exemplo, o da Bruna Tavares. Que se você aplicar, já faz logo um carinho. Você tem que ter cuidado. Isso aqui dá pra você ir construindo. Aí você já traz aqui, ó, pro olho, tá? Pra dar uma... Um ronanai. Vamos para blush. Eu vou utilizar o meu queridinho. Da Maxi Love. Que é o 53. Blush baratinho, tá? 12 reais esse blush me custou. O blush é a hora da, galera, da chinelada. A hora que você dá o risinho aí. Vamos chinelar o rosto. Vamos chinelar. Mentira. Esse blush aqui, ele... Não logo... Ele não chinela logo de cara, não. Também ele é construível, ele, tá? O que é chinelada de cara é o 50. Passo aqui no nariz. Tá ficando chinelada de cara. Gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh my gosh. Vamos iluminar o rosto. Vamos sim. A única parte que eu vou passar o iluminador é no nariz. Esse aqui é o meu Mineralize Skin Finish Top Tangential da Maxi. Embalagem é uma embalagem antiga, tá? Mas esse iluminador aqui é para uma vida. Quando você comprar um desses, você pensa assim. É caro, é caro. Mas é um investimento de gente que vai ficar para seu... Se você não quebrar, óbvio, né? Se você quebrar, lascou. Mas se você tiver cuidado, vai ficar para sua... Sei lá, sabe? Sei lá quantas gerações sua. Porque o bicho dura muito, 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 muito. Rinde a horrores. E eu vou aplicar só aqui no nariz. Olha que luz. E um pouquinho com a minha boca. Um pouquinho com o meu queixo. Gente, voltou a luz, né? A luz do dia. A luz do dia é tudo. Gente, esse iluminador aqui vale super a pena o investimento, tá? Da MAC. Nos lábios eu vou utilizar dois produtinhos, certo? Que são... Que é o Lip Tint Dorothy da Bruna Tavares. Eu tenho amado esse Lip Tint aqui na cor Dorothy. Gente, eu não sei se a câmera vai focar, tá? Mas é a cor Dorothy. Este bonitinho aqui. E eu vou aplicar ele. Aqui nos lábios. Vou dar só um toquinho aqui. E aqui. Assim. E vou espalhar. Aí se você quiser parar por aí, ok? Mas eu gosto de gloss. Então eu vou vir com o Lip Oil da Ruby Rose. Este aqui é o dilatante gloss de morango. Lip Oil da Ruby Rose. Certo? E eu vou aplicar o dilatante aqui. E eu vou aplicar por cima. Ai, gente. Eu cheguei maravilhoso. O cheiro desse gloss é perfeito. Ai, gente. Eu acho que eu vou aplicar só um pinguinho só. E essa máscara de cílios aqui. Que é a máscara Trópico. Máscara para cílios da Ruby Rose. Ela é pra dar volume. Isso. Volume curva. Vou aplicar só um pouquinho. Só pra dizer que eu não apliquei... Só pra não dizer que eu não apliquei nada no olho. Ai, gente. Já tirei aqui os babados do cabelo. Tirei a faixinha. A minha carinha. Gente, eu tô impressionado. Como minha pele tá bonita. Não sei se a câmera vai tá, né? Capitão da beleza da minha pele. Mas, gente. Eu sinto assim. Minha pele muito porcelana. Muito porcelanada. Pra mim que tem uma pele assim. Nenhuma pele que já não é tão jovem. Eu tenho uma pele com bastante relevo de espinha. Enfim. Tem barba e tararai. Vários problemas na pele. Eu tenho sentido... Eu sinto que a minha pele tá muito veludo. Assim. Aqui, olha. Muita veludada aqui. Muita veludada. Então essa técnica é pra quem tem pele oleosa. Tipo, minha pele tá um veludo. A minha pele tá um veludo. Ludo, ludo, ludo. E a boca. Vocês gostaram desse efeito? Ai, amores. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês usam essa técnica de passar a maquiagem. O pó antes da base. Gente, eu senti uma diferença, assim, muito boa. Assim, em termos de... Da pele ficar mais aveludada, sabe? Mais sequinha, mais aveludada. Gostei bastante. Certo? É óbvio que essa técnica, ela é pra uma pele mais oleosa, tá? Se você tem a pele normal ou a seca, talvez não faça nem muita diferença. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Desse vídeo de entretenimento. Eu fiz umas comprinhas na internet de maquiagens novas pra testar aqui com vocês. Se vocês quiserem que eu teste, assim, primeiras impressões dessas maquiagens novas, comentem aqui. Assim que chegar, eu trago pra vocês o vídeo. Se vocês comentarem embaixo, aqui embaixo, eu dei no quero vídeo de maquiagem. Dei no quero vídeo testando novas maquiagens. Aí eu trago pra vocês esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por tudo. Tchau. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau.